Falso diagnóstico, diagnóstico médico e crime. Artigo 283 do Código Penal. Esse cara com certeza ou é estudante de engenharia ou então vendedor de lojinha ou então mero estudante de escola de ensino médico. Ele não tem o direito de fazer diagnóstico médico sobre uma pessoa que inclusive ele só viu pela internet. Eu não acho certo esse comportamento dele.